Versão Brasileira A partir de agora, aumenta o volume do seu paredão Porque a pressão mundial chegou É toque 10, é Brasil bebê Oh baby Teu cheiro tá grudando no meu cobertor E não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Me sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim pra tapar na tua rava E eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Me espelhando nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Chegue no Instagram Toque 10 oficial A pressão do seu paredão Alô, Raíssa e a rodada Israel Muniz, sucesso é Brasil Oh baby Teu cheiro tá grudando no meu cobertor E não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando com óleo Bandido dizendo não para, não para, não para Eu tô gemendo com óleo amanhoso Nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Segue no Instagram Toque 10 oficial A pressão do seu paredão Que é o Mix Studio Gravando tudo a vivo I feel the way that's on and kill my lord You already know You already know Portal do Arrocha Tô brigado com o meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me ilude e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Como diz o ditado Enquanto eu não achar a pessoa certa Eu vou me divertindo com as erradas É mais uma composição minha Mais uma inédita Eu tô brigado com o meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me ilude e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Portal do Arroja Isso é Toque 10 Alô, JF Empreendimentos Meu parceiro Júlio França Simoneto Mata abração pra galera Da Academia Cal Fitness Aquele abraço Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encoçando Sabe que sou louco E sem coração Quando ela liga Dou logo atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido E ela dispensa Valar dos amigos Pra ficar comigo Porque eu sou Me procurando Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido E ela dispensa Valar dos amigos Pra ficar comigo Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido RG Fui Você faz falta Faz falta Seu esquema preferido E você No colchão No colchão E a separação E a separação E o pior Você faz falta Você faz falta Você faz falta Que saudade Que saudade de você No colchão Que saudade De você No colchão Essa aqui é mais um Brasil, viu? A pressão que toca no seu paredão Tá tudo bem, pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com essa nossa história Fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Pra tocar no seu paredão assim, vem! Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta É a madruga, minha utilidade esparou lá Bora meu patrão, madruga, tamo junto Bora além do cavaco, bora além da minha equipe Sente o grave Pede o Nilson para fazer os trabalhos E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Ai, ai, ai Bora meu parceiro Gabriel Príncipe Tamo junto, estoura Meu parceiro Luan Gaiata Aquele abraço Vitor Fernandes É Brasil Portal do Arrocha Respeita que é pressa mundial Mais uma da fábrica Ô Pedrada Olha só o que aconteceu Marrou pra sair às seis e voltar às nove Mas os beijos se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o filho deu seu Instagram Teu arroba com a danda marcada Pois se envolver se apaixonou Porque a esqueminha virou seu amor Pois se envolver não teve jeito Mirou no lacinho, acertou no apego Foi se envolver se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois se envolver não teve jeito Mirou no lacinho, acertou no apego E aí, pressa mundial E aí, pressa mundial Era pra ter sido Só uma brincadeirinha Mas aí, já sabe, não deu Olha só o que aconteceu Marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas os beijos se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o filho do seu Instagram Teu arroba com a danda marcada Foi se envolver se apaixonou Porque a esqueminha virou seu amor Foi se envolver não teve jeito Mirou no lacinho, acertou no apego Foi sem querer se apaixonou Porque a esqueminha virou seu amor Foi se envolver não teve jeito Mirou no lacinho Foi sem querer se apaixonou Porque a esqueminha virou seu amor Foi se envolver não teve jeito Mirou no lacinho, acertou no apego Primeiramente, guarde suas armas Machuca tanto, tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tua boca se escasse procurando o corte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tua boca se escasse procurando o corte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tua boca se escasse procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tua boca se escasse procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Como se tua boca se escasse procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Manda abração pra galera dos caminhões cruz Todos os caminhões dentro do Brasil Tamo junto! Atenção 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 É aquela coisa, né cabra véi O cara quando sonha E mete as cara no mundão aí E diz que eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou o meu fã, porra O cara consegue, cabra véi Mas o cara tem que querer, porra A dificuldade, o cara vai vir dificuldade, claro que vai Mas não vou buscar o que é nosso, vou mostrar que o favelado também pode Dar risada de quem desmerece, olha só o menor de você Abre a janela pro vento bater, que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater, que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Percisa, creia, tenha fé nos seus sonhos, um dia você chega lá Portal do Arrocha Oh, sorriso no rosto da minha coroa, falei mais que fonda de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo, nós vai tá sorrindo à toa Medo mais, já vou buscar o que é nosso, vou mostrar que o favelado também pode Dar risada de quem desmerece, olha só o menor de você Abre a janela pro vento bater, que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater, que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Se alguém passar por ela Fica em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra dar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto o desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina, e dedicou a vida a morrer seguida E é claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Se soubesse um trecho dessa história, abraçava Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto quis e minissanha Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Se soubesse um trecho dessa história, abraçava E não apetrejava Mata um abração pra galera da Uzi Chapada R.L. Portes, tamo junto, aquele abraço, tem que respeitar Alô, Soneca Paredão, tamo junto Alô, Adélcio Pagadão, tamo junto, macho, respeita É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Se soubesse um trecho dessa história, abraçava Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, minissanha Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um trecho dessa história, abraçava Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, minissanha Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um trecho dessa história, abraçava Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, minissanha Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um trecho dessa história, abraçava E não me apetece amar Mas se soubesse um trecho dessa história, abraçava E não me apetece amar Mas se soubesse um trecho dessa história, abraçava Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entra a gente, uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te vê sofrer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entra a gente, uma blindagem Entra a gente, uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te vê sofrer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 ele E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, 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 eu sou eu Ele, 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 eu sou eu Bora, Tiririca, Trinhos Gustavo Gravações Bora, Robertito da Vê Bora, Sando Serra Bora, meu raqueiro Ainda ontem chorei de saudades Foram várias repassas de você Sei que só me restou sua amizade Juro que eu tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do teu jeito de amar Do teu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembra Tu lê só o bagunçado Do teu beijo sem roupa Do teu corpo suado E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Bora, Danilo Estação do Arrocha Aciã e divulgações Pirata CDs Vê os CDs WA divulgações Vai no que divulgações Tamo junto Mas como não lembra Do teu jeito de amar Do teu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembra Do lê só o bagunçado Do teu beijo sem roupa Do teu corpo suado E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Nem que seja como amigo Que eu prometo manter em sigilo Ooooo Portal do Arrocha Bora, essa aqui é postão de balucra E pra quem bebe cheio e derramar Sama Marquinhos, venha Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das suas mãos Não me entrega a solitão, meu mel Porque eu preciso de você E lembra da nossa canção Nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim E meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chegar mais perto pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma Marquinhos, desce, abaste um pouco com a meia Agora, vem, segura-se embora E meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um amor E pra sempre ser um amor A gente quando se apaixonada A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz Nunca vai se arretender Um porquê Um porquê Um porquê Essa é a estrofe O mais certo que tem na música Qualquer pessoa apaixonada Fica cega, surda Burra, besta eada É capaz de aceitar conselhos como ajuda Eu sei que é verdade Fora assim, ó Insiste na pessoa errada Até se arretender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Você me deixou Eu vou lutar Pra te tirar da minha mente Vai, leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Vou ver melhor do que você Eu vou lutar Pra te tirar da minha mente Vai, leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Vou ver melhor do que você E não me faça sofrer E não me faça sofrer Tudo em mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tava Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Volta sem ninguém A pior parte é Saber que ela também Grupo, meu tente Meu parceiro perdido prazeres Meu parceiro Gabriel Paredão Bruno da Savera Tamo junto Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tava Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Volta sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não tá na segunda-feira Volta sem ninguém A pior parte é Saber que ela não tem Saber que ela não tem Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar? Me pego do nada, olhando seus estados Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Faz que pego do nada, olhando seus estados Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, dama não superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário chama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário chama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário chama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Arruma suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser minha mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão, senhor e tamo junto Presta onde há, macho Arruma suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, a partir de hoje tu vai ser minha mulher É mais uma barriga Você vai ser a mulher da minhabuiltia Deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite chego aí e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar E eu sei, cê tava carente, pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrado acente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora Felipe, minha equipe sente grave Desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar E eu sei, cê tava carente, pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrado acente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Era padecido, só uma brincadeirinha Mas aí, eu comecei a sentir ciúme de tu Arrimei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não O outro amasso no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, eu já me apeguei Sua boca, eu já me apeguei Eu me apaixonei Senti ciúmes, não me apeguei Mas eu já me apeguei Queimei a língua, eu já me apeguei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Queimei a língua, eu já me apeguei Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só com as vinte poucas horas Já tô dizendo, se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Eu já vou ter te superado, amor Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Aqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Toque 10 Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolô, me doçando ao baldo Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra você é uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçar no conversível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Se não tivesse de moto não pegava não Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topando Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer Uma louqueira ou disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me atrasando com vestíbulo, segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Meu parceiro Bruno Salles, aquele abraço Médio Nilson, tamo junto, Médio Toque 10 Mas você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por tempo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que vi Meti o dedo no olho pra chorar E portanto querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita, são três, já! Toque 10 Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque veio de mim vencer Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e dá o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio Clínica Clínica, meu dente A minha oficial Bora, meu parceiro Fernando, prazeres, aquele abraço Carreta, pitbull Meu parceiro, Alcione, paredão, aquele abraço E já percebeu E já percebeu Quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque veio de mim vencer Coisa parecida Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar Cada um fosse um ponto final Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e dá o fim É melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e dá o fim É melhor terminar É melhor terminar Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio Carver e amor